Como escolher uma cidade para morar na Itália ou em qualquer parte do mundo Então galerinha, hoje o vídeo vai ser sobre esse assunto Vou trazer uma lista pra vocês De coisas que vocês devem prestar bem atenção Antes de escolher um lugar para morar Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chico Zinara de novo, com a camisa de campeão mundial de 1951 E antes corintiano que comentar aí que não é campeão porque é campeão sim Então Piketitos, hoje nós vamos falar sobre esse assunto Eu vou dar umas dicas pra vocês, o que eu faria Não estou ensinando vocês porque eu não sou melhor que vocês E eu não sou melhor que ninguém E também não quero nem ser Estou, criei uma lista de coisas que eu faria Se eu fosse escolher uma cidade para morar, ok? Beleza? Então bora lá pra essa lista Número 1 dessa lista Piketito Cidades turísticas Não! Eu jamais iria morar numa cidade turística E vou te dar os exemplos Número 1 A cidade turística, ela é super cara Caríssima, né? Número 2 É lotado de turista É um saco porque a cidade fica lotada Número 3 Que número 3 É o número 3 Ah, é o número 3 Só tem serviço, só tem empregos A maioria dos empregos É só na... Olha, esqueci o negócio Na temporada de verão Você viu? Mas eu não vou cortar não Vocês vão ficar aí É só na temporada de verão É porque eu acabei de gravar um vídeo agora Um outro assunto E eu estou esquecendo tudo Então é só na temporada de verão, beleza? Número 2 Eu não escolheria Never My Uma cidade universitária Certo? Se fosse para mim morar Se for para estudar, fazer outra coisa É outros 500 Mas por que, tio Gui, não é uma cidade universitária? Porque os aluguéis são absurdos Primeiro, os aluguéis são absurdos Comida é super caro Tudo é caro Por quê? É uma cidade universitária Vem gente do mundo inteiro estudar lá Então se o proprietário Colocar uma casa de 500 euros Para alugar por 2 mil Vai arrumar um doido que paga Porque vem gente rica do mundo inteiro Gente pobre para estudar E essas pessoas precisam de um lugar para morar Então se torna caro o aluguel A comida Transporte Tudo fica horrível Então, cidade turística Eu não moraria E cidade universitária Também não Número 3 A dica número 3 Pequetinho Primeiramente Pesquisar a base salarial da região Né? Pô, então eu vou morar Em Luca Vou lá Quanto é que está o salário em Luca Na minha área Vamos dar um exemplo Que você é técnico em enfermagem Beleza Quanto é que ganha um técnico em enfermagem em Luca Quanto é que ganha um técnico em enfermagem em Milão Primeiramente Eu pesquisaria isso O salário base Número 4 Pequetito Também super importante O preço dos aluguéis Não adianta você Achar um salário Topzera da galáxia E você ter um aluguel também Topzera da galáxia E nada mais e nada menos Número 5 Quanto você vai gastar de aquecimento Não inverno Porque é uma pegadinha muito legal aqui na Europa Você, vou dar um exemplo bonito Você fala Eu vou pra Torino Galera, todo mundo quer ir pra Torino Aquela bosta Não sei o que é que tem Que negócio lá Que é um negócio universitário É É uma loucura Não sei o que é que tem Que a galera quer ir pra lá Mas resumindo, né Você, ah eu vou morar em Torino Beleza O meu salário lá em Torino É dois mil por mês Beleza O aluguel quanto é que é? Ah, então A casa lá tá média de mil euros o aluguel Falei, hum E quanto é que você vai gastar de aquecimento? Porque a cidade é fria Né, eu vou gastar mais uns quinhentos por mês Então vai dar mil e quinhentos só de aluguel e aquecimento E mais umas quantinhas Mais uma coisa Como é que fica daí? Então é bom sempre pensar nisso Número seis Pensar no transporte público Não adianta você ir morar numa cidadezinha pequena Que tenha transporte público Dois ônibus de manhã e dois à tarde Então isso é muito importante Prestar bem atenção Na escolha Na cidade, etc Número sete Se você tem filhos Ou se você vai estudar Escola Vê se a escola Tem escolas perto de você, né Pros filhos, por exemplo Se tá perto Se você não tem que dirigir meia hora Uma hora Pegar um carro Alguma coisa pra levar seu filho pra escola Então é sempre importante Pesquisar isso antes também Número oito No Nhaminham O Nhaminham é o supermercado Você tem que prestar bem atenção É fácil Chega no Google Vai lá Olha a região Os mercados que tem na região Entra no site do mercado E olha preços Olha os preços dos itens Pesquisa bem também Porque isso é super importante Se você gasta 20% 30% a mais Mensal com comida No final do mês Será que valeu a pena? Número nove Indústria Se você quer escolher uma cidade Pra morar Pra procurar emprego E não ter uma dificuldade tão grande com empregos Escolha cidades industriais Onde tem muita indústria Aqui na cidade de Lucca Até Florença É uma região que tem muita indústria Então Dificilmente você vai ficar desempregado Se você for para uma região turística, você vai ter emprego em média ali, talvez cinco meses, cinco meses por ano. E depois, nhé, 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 não tem nada, daí você vai fazer o quê? E número 10, a dica que é topzera também, pesquise se aquele local é seguro, né? Porque muitas vezes, tipo, cidades grandes como Milão, Roma, Torino, Veneza, elas não são cidades seguras não, tá, pessoal? A Itália não é aquela maravilha que você imagina, não. Então, eu tenho o meu primo, né, o Rodrigo, veio me visitar, acho que uns três anos atrás, ele alugou um carro em Roma e deixou o carro lá, estacionou o carro na rua lá para fazer, visitar a cidade. Quando voltou, o carro não estava mais lá. Sumiu, roubaram o carro. Também tem clientes, uma família de clientes que veio fazer cidadania comigo há quatro anos atrás, alugaram o carro aqui, foram até Roma, chegaram lá, estacionaram o carro bonitinho na rua, como todo mundo. Quando voltaram, o vidro do carro estava quebrado e tinham roubado todas as malas dos meus clientes. Isso são casos que eu conheço, pessoas próximas, né? Então, pense bem, as cidades grandes aqui, elas não são seguras, entendeu? Então, tome bastante cuidado, escolha bem, até porque se você está saindo do Brasil pensando, não, eu quero segurança, eu estou saindo do Brasil porque eu não me sinto seguro aqui. Então, você também tem que pensar a escolher uma cidade segura aqui também. E, picadito, então, coloque tudo isso na lista, vou te indicar, soma tudo isso, vê quanto é que é o aluguel, coloca quanto é que vai ser aquecimento, faça essa matemática mensal e também anual. Porque muitas vezes você vai a Torino e ganha R$ 2.000, mas se você ficar em lucro e ganhar R$ 1.500 e pagar R$ 500 de aluguel em uma casa inteira, é bem diferente de você morar em Torino ganhando R$ 2.000 e ter que alugar uma casa por R$ 1.000, né? Depende da situação, gastar R$ 500, R$ 600, talvez por mês de aquecimento, por lá ser muito mais longe. Então, tome bastante cuidado, pessoal, também, que acontece o quê? Essa propagação de informação, muitas vezes vocês não estão pesquisando a informação correta, não estão indo atrás, vocês estão só ouvindo o disse, não disse e etc e tal. Ah, mas porque Torino é bom para arrumar emprego, porque Torino ganha dinheiro, porque você ouviu alguém falar, mas você ouviu aonde, né? É porque W é bom para ganhar dinheiro, é o que eu falo, eu vou fazer um vídeo falando de W, comparando W e Itália. E vou provar para vocês que morar na Itália, você vai ganhar mais dinheiro do que morar em W, né? Porque as pessoas, elas não estão calculando, elas estão... Ah, porque W está cheio de emprego, W ganha dinheiro, e talvez não é verdade, né? Tanto que que nem as pessoas propagam, acho que mais de 20 anos, que na Itália não tem emprego, que a Itália está fodida. Ok, está fodida financeiramente, eu já sei disso, mas que não tem trabalho. Tem muito trabalho, mas as pessoas ficam propagando essa informação sem saber se é verdade. Ela não pesquisou, ela não procurou empregos de verdade. Então ela só vai no disse, me disse e vai passando. E infelizmente também muitos influenciadores digitais aí faz isso também. Os caras vão lá e colocam, ah, estão falando, vou falar também, porque está dando mídia, está dando audiência, está dando visualização. E no final das contas isso não é a verdade. Então pesquise bem, escolha bem os influenciadores que você segue, porque isso é muito importante. Porque muitas vezes você toma uma decisão na sua vida, que vai ser para sempre, porque você ouviu uma pessoa que nem eu, talvez, no YouTube, falando. Mas como que você vai confiar só na minha palavra? Você não pode confiar só na minha palavra e só no que eu acho da vida aqui, da minha experiência. Você tem que colocar uma tabela, olhar ali, ó. Não, vou ver todo mundo, mas várias pessoas estão falando aquilo. Eu encontrei informações também, informações certas em lugares que eu confio, que realmente confirma aquilo ou não confirma aquilo. Então não tome decisões só porque você acompanha um influenciador e etc e tal. Isso acontece muito. Eu já vi muita reclamação de gente na internet. É, porque aqui o fulano lá no YouTube ficou falando para mim vir para Portugal, porque Portugal dava dinheiro, porque não sei o que, não sei o que. Cheguei aqui, estou fodido, estou não consigo nada. Então tome bastante cuidado, eu sempre falo, muitas pessoas estão aqui no YouTube não para te ajudar. Elas não querem te ajudar. Elas querem se ajudar, elas querem inventar um conteúdo para você, para você assistir, para que eles possam crescer e para que eles virem os tal dos famosinhos. Então tome bastante cuidado. No meu canal não é assim, todo mundo sabe disso. Meu canal vem aqui para trazer alguma coisa que sirva para você. Se eu não puder te ajudar em nada, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto, não é verdade? Então, galerinha, tio Guizinho, ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.